Estamos dentro do avião e nesse vídeo a gente vai compartilhar com você tudo sobre a nossa viagem do Rio de Janeiro até Lisboa. Então, inscreva-se no canal! Chegando no aeroporto... O nosso portão de embarque... A gente vai viajar agora, vai ser muito legal! Vem comigo, por aqui! Chegando na área de despacho de bagagem... Chegamos cedo, agora nós vamos despachar as malas. Aqui, entregando a mala. Agora vamos na hora do embarque. Agora estamos chegando na hora de embarque. Vamos entrar! Agora vamos passar pelo vídeo. É uma área que você pode pegar sem impostos. Vamos ver se a gente acha o preço da sua Pringles aqui, Pedro. Para mostrar no vídeo. Na bolsa. Para onde? Vamos parar ali? Não. Baratinho. Cinco dólares em algum lugar tanto. Loja americana. Cinco dólares dá uns 25 reais na loja americana. Dois por nove e noventa. Aqui, ó. Outra coisa importante. Kits Kits Kits. Leve dois. Segundo esse camarada. Vinte dólares. O paraíso dos chocolatres. Tudo em dólar. E é convertido no final para real no câmbio do dia. Brinquedos. Bebidas. Lembrando que os preços estão em dólar. E você tem que multiplicar. Por cinco. E aí, souvenirs do Brasil. Última chamada. E a Havaiana. Vamos ver quanto custa a Havaiana. Espera aí, mãe. Pedro mostrando. Olha o Cristo. Dezessete dólares. Quinze dólares. Quinze dólares. Olha o Cristo. Olha o Cristo. Quinze dólares. Olha o Cristo. Olha o Cristo. E olha só. A Pedro vai para as Olimpíadas. Quinze dólares. Quem sabe na próxima, né, Pedro? Primeiro lugar para o Pedro nas Olimpíadas. Solapa. Mais Cristo. Vinte e oito dólares. Cem reais. Deixa aí. Mais de cem reais. Dourado. Dourado. Você achou bonito esse Cristo, meu amorzinho? Muito bonito. Para quem fez isso, está de parabéns. Está de parabéns. Partiu. Seguimos. É. Pedro vai mostrar aqui o nosso voo. É Lisboa. Acho que é do inglês, né? Momento. Esse é o voo que a gente vai pegar daqui a pouco. Fala aí. Partiu o voo. Partiu o voo. Esse aqui. Que ele era o carro. Está. Esse aqui. Hudson. Que vem nos Estados Unidos e agora tem no Brasil aí, ó. Granado. Comidinhas. Partiu, hein, Pedro? Essa área de comprinhas que a gente, quando chegar cedo, pode ver as novidades com calma. Continua no do de frio. Malas. Espaços de convivência. Michael Kors. Paulo Ralph Lauren. Seguindo para todos os portões. E olha lá as camisas de futebol. A camisa do Brasil. Vamos subir. Terminal Internacional. Vamos chegar lá no portão. Não, é dessas castanhas aqui, ó. O quê? É o cheiro dessas castanhas. 51, nossa. É, tia. Ali vi para os animais. No galeão. Olha isso. É para quem viaja com o cachorrinho. Para quem viaja com o cachorrinho. Ela vai lá arrancar. Vai lá, vai lá. Vai. Uma graminha pro cachorro. Bora. 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 de esteira, galera, lá. Dá um tchauzinho. Estamos no nosso portão. Com tranquilidade. Família chegando ali. Pedrinho com a de esteira. Marcando. No embarque. Sanga. Pita. Passaporte. Bora fechar, galera. Estamos indo entrar. Aqui. Aquele lado. Caliza seu acerto. 17H. É H? É. H. É K, eu acho. É K, Pedro? Na janela. Estamos usando o papel. 18. Boa noite. 18. Nosso banco. Tem televisão. Preparado. Travesseiro. Aqui, TVzinha. Bem-vindo. Welcome. Vai começar o voo. Vamos ao passejar. É o caso. Carlos Nazareca. É assim como o Brasil. Aqui sim. Junta. Vai junto os dois. Com esse negócio aqui. Positivo. E essa. E essa é a fechadura. E essa é a outra fechadura. Aí a gente. Aperta. E eu tenho no seu. E como é que é rápido? Abre. Assim. Aí. Puxa para o avesso. 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 Explicação. Como que as costas da cadeira. Seu vertical. Puxa para o avesso. E aperta o sinto olho. Para mais informações. Consulte o filha de segurança. Que se encontra na bolsa das cadeiras. Puxa para o avesso. A tripulação deste nosso Portugal. Deseja uma fuma viagem. Mostrando o avião. O avião que vai ter no vídeo. Para explicar o sal. O avião que vai ter no vídeo. Puxa para o avesso. Os escutadores. Os escutadores da TAP. Da cor da empresa. Acho que a gente vai. Correndo para o avesso. Correndo para a pista. Com a nicolagem. Puxa. o que que sofre? caraca 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 olha isso vamos lá espera para lá quando hein? estava esperando vamo 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 boa, estamos no céu boa que isso? o cara que se arrepenta doendo que isso caraca e agora Eu vou ver um filme da Disney, um filme da Disney sem vestir o poder dos desejos. Pedro pediu massa e eu pedi carne, suco de laranja, queijo, carne e pão, pão, arroz, carne e batata. Pão frio. Pão frio. Pedro comendo pão com manteiga e vendo vídeo. Tá bom isso aí ou mais ou menos? Uma hora de internet. Fala aí, tô gastando toda a minha internet em uma hora gratuita aqui da TAP. Fala assim, pai, tô voando. Pai, tô voando, tô com o banheiro. Tá feliz, meu irmãozinho? Agora é pra dormir pro banheiro do avião. Pai, tô com o banheiro do avião. Fala, tô com o banheiro do avião. Pai, tô com o banheiro do avião. Pai, tá feliz. 3 horas de viagem Acho que é 10 3 horas para o destino Faltam 2 horas e 54 Faltam 2 horas e 54 Faltam 2 horas e 54 Faltam 2 Faltam 2 Pão Pão, bicho, presunto E uma rodinha de fruta Faltam 3 Faltam 2 Faltam 2 Faltam 3 Faltam 4 Faltam 3 O peso está sentindo a pressão no ouvido Você já viu? A mão perilhenta Estamos quase chegando Estamos quase chegando Ainda não dá pra ver muita coisa Além do céu Viajar de Itape É conveniente pra mim e pra minha família Devido a ser os voos diretos De várias cidades do Brasil para Lisboa Mas percebemos Que a comunicação da tripulação da Itape É bem direta E beira a grosseria Para nós brasileiros A tripulação fala no tom imperativo A maioria Sem vontade de ajudar Ou interagir com os passageiros Todos os funcionários da Itape Que eu falei durante essa viagem Somente depois de eu falar Umas cinco vezes Por favor, poderia me ajudar? Começaram a falar no afirmativo E não no imperativo Ou abrir um sorriso Para você ter um exemplo Durante a noite Quando eu tentei ir no banheiro A aeromoça gritou lá do fundo Volte para a sua poltrona Estamos com o aviso de cinto ligado E esse aviso durou horas Ligado durante a noite Com alguns pequenos sacolejos do avião Ou seja Passei horas com vontade de ir no banheiro Até que eu desisti E fui com o aviso ligado mesmo Convenientemente O aviso Obrigatório de cinto Só se apagou Quando começou o amanhecer Realmente me pareceu Falta de vontade de atender os passageiros Enfim Vou continuar a viajar de TAP Mas já estou preparada Para receber as suas ordens Nos próximos voos Parece que tem muito TAP Tem muito TAP Chegamos em Lisboa Fala aí, viado Bem-vindo a Portugal Fala aí Bem-vindo a Portugal O aviãozinho passando Passou do nosso ladinho Não é, Pedro? Uhum Estamos esperando a nossa vez Para... Para Tupi Girl O desembarque foi tranquilo Com calma E espero vocês Nos próximos vídeos Dessa série Da viagem top Em Portugal Que vai sair aqui no canal Então Inscreva-se Isso aí Passamos da migração E pegamos nossas malas Então se você gostou Deixe seu like Se inscreve no canal E fique ligado Que o próximo vídeo vai sair Amém De internet Não dá direito Aqui na Europa Todo mundo para aqui Na vodofone E tem uns planos Para turista De 10, 15 10, 20 E 30 dias Aí todo mundo Sai daqui já Com a internet estudados Vale muito a pena E tem uns planos